Você está vendo os guinhos aqui, eu estou com o ovo aqui na mão Você quer trabalhar com galinha caipira para vender ovos comerciais Para você ter ovo para vender no comércio Mas você não sabe que galinha comprar, está aí meio que Sem saber se compra essa, se compra aquela Eu quero te ajudar nesse processo Eu tenho um ebook gratuito 8 melhores raças de galinha para se trabalhar comercialmente no Brasil Junto com esse ebook gratuito eu vou lhe dar aulas Onde eu explico cada linhagem, qual é a melhor para abate Qual é a melhor para postura, qual é a de dupla aptidão Qual a função de cada uma Eu quero que você baixe, link na descrição Clica no Saiba Mais, inteiramente gratuito Para você entender e ter aí um dos pilares Que é o pilares do entendimento sobre genética Do jeito certo para você começar certo E não errar na compra da sua galinha Beleza? Um grande abraço, se inscreve aí, vai dar tudo certo